Mais um acidente foi registrado na rodovia BR-262. Até quando? Até quando? O local? Uma rotatória entre o aterro da ponte sobre o rio Paraná, já do lado paulista. Dessa vez, um caminhão carregado de pallets tombou no trecho que vem registrando acidentes quase que mensalmente. E entre esses acidentes, um Três Lagoense perdeu a vida no mesmo local onde este caminhão acabou parando no guardrail, após o motorista não conseguir fazer aí esta curva. Os detalhes deste acidente é com Alfredo Neto. No início da tarde de ontem, um caminhão que carregava pallets de Três Lagoas para o estado de Minas Gerais acabou tombando em uma rotatória no quilômetro zero da BR-262, já do lado paulista, no aterro para a ponte sobre o rio Paraná. O caminhoneiro não se feriu, não teve lesões. A Polícia Rodoviária Federal foi até o local e conversou com o motorista, que relatou o que teria acontecido. Segundo o motorista, disse para os policiais rodoviários federais, ele estava indo sentido Minas Gerais, quando ao fazer a curva para transpor a rotatória sentido a Marechal Rondon, ele acabou perdendo o controle na curva e o caminhão acabou tombando. O local é perigoso, já houve vários acidentes, inclusive um Três Lagoense acabou perdendo a vida no ano passado ao tentar fazer a curva naquela rotatória. O caminhão ficou tombado, não houve transtorno para os outros motoristas que passavam e um outro veículo foi locado para poder fazer a remoção dos paletes do local. Após a remoção desses paletes, um caminhão guincho foi chamado para destombar o veículo e ser levado para uma oficina mecânica. Felizmente, o motorista não teve ferimentos, apenas os danos materiais. E agora fica a critério do DENIT, o Departamento de Infraestrutura e Transportes, fazer aí a correção necessária ou a orientação para os motoristas, que acabam entrando naquela curva com a velocidade elevada e se perdendo na hora de voltar para o leito carroçável, o que vem causando transtorno para os motoristas. Caminhões e motos já acabaram tombando e uma pessoa acabou perdendo a vida nesse local.